Fala galera de bem com a vida e de paz com o mundo, estamos começando mais um quadro Tempo Bom de Verdade, o meu nome é Juninho Pereira, eu sou baterista do grupo Tradição e faço parte aqui da música do Mato Grosso do Sul e hoje tô com um vídeo muito especial, na verdade eu tô muito contente, tô muito feliz, meu coração se alegra bastante porque eu tive alegria enquanto se tinha tempo de admirar e falar o quanto eu gosto, o quanto eu era fã, muitas risadas eu dei com o grande Juninho Fonseca, esse cara que nos deixou em um acidente de moto, infelizmente não está mais conosco e eu tenho aqui imagens guardadas, fica na minha mente, fica no meu coração, com todo respeito à família, com todo respeito aos amigos, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui esse vídeo tão fantástico, memórias incríveis, eu conheci essa pessoa tão fantástica, me fez dar muita risada, uma pessoa alegre, muito de bem com a vida, muito de bem com seu instrumento, com sua música, o seu violão no seu peito era algo fantástico e eu quero compartilhar com você aqui agora um trechinho então de alguns vídeos gravados lá no estúdio onde eu trabalhava no Direction Music Studio, uma tarde fantástica, um momento memorável e como eu tinha hábito de gravar tudo, eu deixei tudo guardado, esse vídeo foi gravado no dia 8 do 11 de 2011 lá no estúdio, um momento muito legal e eu jamais vou esquecer e agora quero compartilhar com vocês, realmente vou estar falando pouco e vou estar mostrando bastante vídeos aqui, eu tenho uma sequência de vídeos, gostaria que você assistisse esse vídeo até o final pra ver o quanto esse rapaz foi importante, quantas pessoas esse rapaz influenciou com a sua música, com o seu violão, acompanha comigo esse vídeo, no final irei falar detalhes sobre Juninho Fonseca olha o sorriso, olha o sorriso muito bom eu não tenho certeza, mas tem afinação trocada e quem vai poder dizer isso é o Oziel, Oziel é o primo do Juninho Fonseca mas parece que tem afinação trocada sim olha aí, tem sim oi oi cara, é o braço inteiro olha cara, que interessante salva de palmas a você cara, que alegria por essa tarde Juninho Fonseca, deixa eu falar um pouquinho bem rapidinho, Juninho, tem parentesco com o Oziel Rosa o último vídeo que está aqui no canal, se você não viu, veja, um cara que deixou tanta saudade eu tive alegria ele era músico participante do grupo Canto A3 aqui de Campo Grande a família cantava e todos se envolviam forte abraço a todos vocês do Canto A3 também espero que vocês estejam muito felizes também e emocionados como eu estou vendo esses vídeos aqui vou falar pouco e vou mostrar bastante porque tem muitos vídeos do Juninho tocando agora vamos ouvir ele tocar mais um chamamé oi minha infância cara eu cresci ouvindo isso aí cara muito bom o Juninho tinha uma emoção com esse violão dele cara algo diferente eu um esterdal grande né Você tá vendo que ele tá fazendo o solo, o base e o baixo também junto, pum, pum, pum. Uma vontade de tocar enorme, olha o sorriso dele aí. Sempre no cabelo, muito bom. Neste dia à tarde que nós conversávamos bastante, eu era agraciado, eu era presenteado com a presença do Juninho Fonseca, com seu violão, com a sua emoção. Eu como muito fã, eu me contia um pouco, eu dava muita risada com ele. Além de tocar tanto assim, o Juninho contava muitas histórias engraçadas. Cara, eu rachava o bico das histórias do Juninho, era muito legal. E nessa tarde tava por lá também o Everaldo. Everaldo, um grande sanfoneiro, fez história na música aqui de Campo Grande, gravou muitos discos. Forte abraço Everaldo, quero dizer pra você que você é um cara que eu gosto. Nós tivemos muitos, muitos momentos, me deu várias oportunidades aí também no grupo MDO. Fiz a mixagem, a captação do CD do MDO. Muito feliz, uma hora vou mostrar pra vocês aqui. E tem aqui o Everaldo tocando ao lado do Juninho também. Que alegria, que momento fantástico. Olha aí. Eu não sei o nome das músicas, viu gente? Se você deixar no comentário, eu não sei. Se você souber, deixa aqui pra mim o nome dessa música. Ei Juninho, pro ponteado. Ei, a garota. Coloquei a mão no celular, abafou um pouquinho. Aí, já voltou. Pegada firme, né, cara? É, eu coloquei a mão no celular, abafou o som. Tomara que saia rapidinho. Tira a mão daí, garoto. Abafei, é. Aí, voltou. Fui criado ouvindo esse som, cara. Aí, Everaldinho. Aí, Everaldinho. Som de gaita toda skinny é toda skinny, né, meu irmão? Dinâmica de novo. Muito bom. Sorriso, cara. Que massa, velho. Com saudade. Com saudade. Vai pro ponteado ali, Dom. Aí, cara. Eu não queria perder nenhum detalhe. Fui com o celular assim, ó. Coisa boa. Muito bom. Mais uma mordinha. Vamos embora. Isso aí, Tio Everaldo. Pode acabar ainda não. Mais um pouquinho. Isso é trilha da minha vida, cara. Lá em Coronel Sapucaia. Um abraço. O pessoal de Sapucaia deve estar assistindo aí, ó. Eita, nas festas aí, era tocado só essas músicas, rapaz. Agora foi. Bom demais. Vamos assistir todos os vídeos até o final. Daqui a pouco eu vou falando mais. Com certeza deve ter um pessoal aí de correntes. O pessoal que curte o verdadeiro chamamé. Eu gosto muito da música cultural. Eu gosto muito do chamamé. Tenho muito respeito por essa música. E com certeza vocês estão assistindo. Gostaria de mandar um forte abraço pra vocês aí. Vão ter mais conteúdos como esse aqui. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos assistir mais um ponteado, então, aqui, ó. Veraldinho, Juninho e Fonseca. Coisa boa. Coisa boa. E aí, Ponteado Bonita. E aí, Ponteado Bonita. E aí, Meralda. Olha, dando risada aí também. E aí, Meralda. Coisa boa, cara Nota bonita Momento memorável, né, gente? Que alegria que eu tenho de guardar esses arquivos E poder compartilhar com vocês também Ele achou o tom Coisa boa, memorável Eterna gratidão pelos nossos músicos Nosso estado, pela nossa música Pelo nosso chamamé É, Viraldinha Vai embora, vai embora Tamo em casa Tamo feliz Eu amo vídeos assim, gente Que é gravado desse jeito Assim, ó Isso é veia Isso é veia aí É sentimento Tempo bom de verdade Isso me lembra muito a coisa boa Ouvir essas músicas aí, cara Com certeza Muito bom A risada dos meninos Muito legal Muito bom mesmo Isso faz tão bem pra gente Quero dizer a você Aproveita Vamos aproveitar a vida De uma forma saudável De uma forma feliz Vamos sorrir o quanto a gente puder Vamos ver o lado bom De todas as pessoas, cara Se a gente quiser ficar olhando Pro lado ruim Nós vamos ter essa coisa ruim Com a gente Vamos nos alimentar De momentos bons De risadas Música Gente, que momento memorável esse Eu só tenho a agradecer Realmente a Deus Por ter gravado tudo isso É, num tempo onde Eu nem pensava Em ter o canal do YouTube Nem nada Cara, muito bom Eu tô muito feliz De ter um arquivo desse Em poder compartilhar com vocês Todos os amigos de Juninho Fonseca A família Espero que vocês se sintam Homenageado com isso Com esses vídeos aqui Se você pode compartilhar É saudade Realmente foi acontecendo agora Mas isso estou fazendo Em memória É, com um sentimento De gratidão a Deus Pela vida desse rapaz Pela música que ele Colocava em nossos ouvidos Pelo sentimento que ele colocava É, no nosso coração Vamos ouvir a última música O último vídeo então Eu não falei com você ainda É, sobre isso Mas se você não é inscrito Se inscreva aqui no canal Já ativa aí o sininho De notificação Que é muito importante Porque assim que sair Vídeo novo Você é notificado A ver, acompanhar Aqui comigo E se possível, gente Envia esse vídeo Envia esse material Via WhatsApp Via Facebook Compartilha em todas As redes sociais aí É, eu acho que Quem gosta Eu acho, não Eu tenho certeza De quem gosta Do verdadeiro chamamé Quem gosta da verdadeira música Vai gostar De ouvir esse grande violonista E sendo agraciado ali Com a presença do sanfoneiro O Everaldo Muito bom Vamos ouvir a última música E eu gostaria que você Ficasse até o final Pra você saber O que aconteceu realmente Nessa data Enfim, tão triste Onde Juninho Fonseca Foi morar com Deus Vamos ouvir então A música O Jacaré Abri o som Tirei o dedinho Lembra muito Meu avô Valdemar Saudoso também Gostava muito De uma festa Na casa dele Coisa boa Todas as memórias Pois amor Tô rindo aí gente Vocês tão vendo Como é que é Saber lá Do que eu tava rindo Mas é que Quando eu fico Gosto muito De uma coisa Eu dou risada Tava rindo Cara Tava muito feliz Essa é a verdade Tinha hora que eu esqueci Do celular Ficava balançando Abaixaria Veraldim Repiou agora um pouquinho Cara Repiou Coisa boa Música faz isso A notinha Veraldim não teve como Ficar sem dar risada Né Veraldim Muito bom Acabamos de ouvir então Todo esse projeto De áudio Muito legal Deixa eu contar um pouquinho Pra quem tem curiosidade De que aconteceu Maestro do coral Guarani Mantido pelo consulado Paraguai de Campo Grande Violonista e Violeiro Conhecido no Brasil E no Paraguai Foi Mário Fonseca Jr De 40 anos O Juninho Fonseca Quem se despediu Da vida na noite De terça-feira Do dia 8 do 10 De 2019 Nascido em Amambai Juninho Fonseca Deixou a família Deixou também amigos Que postaram homenagens A ele nas redes sociais É com muita tristeza No coração Que venho aqui Informar a todos Os amigos e colegas Músicos Que Deus chamou O meu companheiro Amigo e parceiro Mário Fonseca Jr O grande Juninho Fonseca Para alegrar o céu Com as suas músicas Cantando e tocando O seu violão Como ninguém Publicou Claudinei Guimarães Alves O post foi replicado Dezenas de vezes Então gente Meus sentimentos A família A amigos A todos que curtiram A história de Juninho Fonseca Eu gostaria que você Guardasse na sua mente O mesmo sentimento Que eu tenho De gratidão De alegria A esse grande músico Que nos encantou Que trouxe alegria Que encheu Os nossos corações Essas músicas Me fazem lembrar Me trazem muitas memórias Da minha infância Festas em famílias Me lembra de muitas pessoas Também que já partiram E eu quero incentivar você agora Deixa tudo pra trás Não se importa com as coisas Pormenores Não se importa com aquilo Que te coloca pra baixo Busque a felicidade Busque a tranquilidade Tenha olhos pra ver As coisas boas O lado bom de cada ser humano De cada um que te rodeia A vida funciona dessa forma A vida é assim mesmo É como uma vela Acesa A qualquer momento Pode apagar Meus sentimentos Saudades eternas Desse grande violonista Grande companheiro Mário Fonseca Jr O Juninho Fonseca Mário Fonseca Mário Fonseca Trespos Mário Fonseca Ero Mário Fonseca Mário Fonseca Mário FaisseCo Mário Fonseca Mário Fonseca Mário Fonseca Obrigado.